Oi pessoal, sou a Mari, hoje eu estou aqui na beira do Lago Ontário em Toronto, vou estar mostrando para vocês o Waterfront Festival, com uma visita especial, o maior pato de plástico do mundo, como acompanhar vai ser legal, vem comigo! O Red Path Waterfront Festival é um evento anual que ocorre na beira do Lago Ontário em Toronto, este festival anual celebra a importância do litoral da cidade, oferecendo uma variedade de atividades, apresentações e experiências que cativam o público. O Red Path Waterfront Festival é um evento que teve início em 1990 e desde então cresceu e se tornou um dos festivais mais aguardados da cidade. O festival foi criado com o objetivo de celebrar a rica história marítima de Toronto e destacar a importância do lago para a cidade, bem como proporcionar uma oportunidade para a comunidade se sentir e desfrutar das atividades à beira do lago. O Waterfront Festival também é uma oportunidade para os visitantes explorarem a beleza natural da região. Com vistas deslumbrantes do lago e da paisagem urbana de Toronto, o festival oferece um ambiente único para relaxar e apreciar a natureza. Os visitantes podem passear pelo calçadão à beira do lago, fazer passeio de barco ou simplesmente desfrutar de um piquenique à sombra das árvores. Uma variedade de food trucks oferece uma ampla seleção de pratos deliciosos. Os visitantes podem saborear uma variedade de sabores e explorar diferentes culinárias, tornando a experiência gastronômica uma parte essencial do festival. O festival é realizado no mês de setembro. Em 2023, contou com a presença do maior pato de plástico do mundo, o que atraiu milhares de pessoas que queriam tirar o Marcel Ficou um Pato. Além disso, o festival também teve a presença das Forças Armadas Canadenses, que trouxeram dois veículos militares gigantes para os visitantes interagirem, explorarem e tirarem fotos. O Red Pé Waterfront Festival é um evento emocionante, combina música, gastronomia e diversão para toda a família. Com uma atmosfera vibrante e uma variedade de atividades, o festival oferece uma experiência única, que celebra a cultura local e proporciona momentos inesquecíveis aos visitantes. Se você perdeu esse ano, venha participar no próximo vídeo. Gratidão, pessoal, por ter acompanhado até o final. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Coloca seu comentário. Gostou do patinho que é bonitinho? Fala pra mim o que você achou mais uma vez. Gratidão, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!